Quem não sonha em encontrar seu pai perfeito? Viver a dois fatos inesquecíveis. Rir de coisas simples, chorar de emoção por momentos compartilhados, fazer planos em conjunto, sonhar com lugares paradisíacos, unir pontos ideais que ligarão ao objetivo comum, constituir e construir uma família, curtir os filhos e depois os netos, voltar a viver a dois quando todos crescerem e formarem suas novas famílias, compartilhar a velhice e respeitar o processo natural da vida. Afinal, a vida é curta. Curta a vida e seja feliz com quem você ama. Especial Noivas e Noivos. Apoio.